Quando eu não puder pisar mais na avenida Quando as minhas pernas não puderem aguentar Levar meu corpo junto com o meu samba O meu anel de bamba entrego a quem mereça usar Quando eu não puder pisar mais na avenida Quando as minhas pernas não puderem aguentar Levar meu corpo junto com o meu samba O meu anel de bamba entrego a quem mereça usar Eu vou ficar no meio do povo espiando Minha escola perdendo, ganhando mais um carnaval Antes de me despedir Deixo alçambista mais novo O meu pedido final Antes de me despedir Deixo alçambista mais novo O meu pedido final Não deixe o samba Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar Não deixe o samba correr Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar O morro foi feito de samba Já sei namorar Já sei beijar de rindo agora Só me resta sonhar Já sei onde ir Já sei onde ficar agora Só me falta sair Não tenho paciência pra televisão Eu não sou audiência para a solidão Eu sou de ninguém Eu sou de todo mundo E todo mundo me quer bem Eu sou de ninguém Eu sou de todo mundo E todo mundo é meu também Já sei namorar Já sei chutar a bola Agora só me falta ganhar Não tenho juiz Se você quer a vida em jogo Eu quero é ser feliz Não tenho paciência pra televisão Eu não sou audiência para a solidão Eu sou de ninguém Eu sou de todo mundo E todo mundo me quer bem Eu sou de ninguém Eu sou de ninguém Eu sou de ninguém Tô te querendo como ninguém Tô te querendo como Deus quiser Tô te querendo como ninguém Tô te querendo como ninguém Tô te querendo como ninguém Tô te querendo como Deus quiser Tô te querendo como Deus quiser Tô te querendo como ninguém Tô te querendo como ninguém